Atenção o atleta Joel Victor da equipe Criativa, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção o atleta Joel da equipe Criativa. Atenção o atleta Igor de Souza da equipe Criativa de Recreio, Edson Francisco da equipe Ato Jiu-Jitsu, com a parede de aquecimento, coordenadora 6. Atenção o atleta Joel da equipe Criativa. Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Agora a perna pra trás, sobe. Garantiu um ponto para a destração da canta. Agora, 24, 24, sobe. Sobe, Ficiccio, Ficiccio. Para isso! Para isso! Para o trabalho! Aqui está o seu trabalho. Aqui está o seu trabalho. Aqui está o seu trabalho. Boa! Aqui está o seu trabalho. Agora, fora o moleque! Agora, não desiste! Agora, é claro que está errado! Mas, a dois pés, olha isso! Olha isso! Vai! Isso! Bora, bota a pressão! Bora! Vamos subir! Vamos subir, olha ele! Vamos na frente! Não tem problema! Acredito! É! E aí, chega lá para! Tá pegado! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Maravilha! Ó... Atenção atleta, Ricardo Russo vem que me participam de Brasil. Atenção atleta, Ricardo Russo. 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 Obrigado.